Fala galera, aqui é o Brick. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio de It A Coisa. Galera, sim, essa série que vocês estão gostando muito aqui no canal, pessoal. Então eu já vou pedindo pra vocês que gostam da série It A Coisa, deixarem o seu like e inscreverem-se no canal, caso vocês não forem inscritos, beleza? E também não se esqueça de ativar as notificações aí embaixo, beleza? No sininho, tranquilo? Que vai estar notificando vocês todo vídeo novo que eu lançar aqui no canal. Tranquilo, galera? E mano, eu acabei de lembrar que eu tô até com o uniforme da minha escola aqui. Eu queria perguntar pra vocês quando que começam as férias de vocês, ou se vocês já estão de férias, como é que vai ser o esquema, beleza? Então coloca aí nos comentários, beleza? Pra mim ficar sabendo quando que vai começar as férias pra vocês. Pra gente gravar alguns vídeos juntos aí, pra mim colocar alguns vídeos de férias também, que eu acho que vai ficar bem maneiro, beleza? Então é só você comentar aí embaixo aí quando que você vai entrar de férias, se você já entrou, se você já passou de ano. Coloca aí coisas sobre escola, que eu tô afim de saber sobre vocês, as coisas da sua escola, mano. Sei lá, bota várias histórias aí, o que vocês quiserem colocar nos comentários sobre escola. Eu vou ler e eu vou responder todo mundo, já é? Então é isso, galera. Um abraço do Mano Brickson. Espero que vocês gostem desse vídeo de It. A coisa tá bem legal. Tá um episódio não tanto aterrorizante, né? Um episódio mais de conversa, assim, um episódio mais pra formar a história. Tranquilo? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo. E é nóis, bora pro vídeo. Bye-bye. Há, último a chegar, uma mulherzinha do cabaré. Não, 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 vale. Toma de cara na porta, mané. Último dia de aula, graças a Deus. Ai, esses caras não. Ei, moleque, fala aí. Fala aí. Fala aí o quê? Beleza? Qual é? Qual é a boa? Eita, tá me tirando, mariquinha de bosta, seu merda. Eita. Ai, esses caras são muito babacas, cara. Não, não. Caiamba, eles são, eles são tudo, sei lá, cara. Eu não consigo entender esses caras, não. Pelo menos quando eu crescer, eu vou ser rico. Tu vai ser marginal, seus bosta. Vamos lá. Vamos sair correndo antes que eles, antes que eles batem na gente. Ai, ai, João. Mas graças a Deus, o último dia de aula, cara. Como é que você consegue ser feliz assim, cara? Como assim? Eu, eu nem consegui chegar na Joana, hein. Eu tô muito triste. Ah, tu queria, tu queria... Tu tá amando essa menina, hein, cara? É, desde o primeiro dia, mas eu não consegui falar com ela de jeito nenhum. Eu sempre... Só não se esquece de uma coisa. Amigos primeiro, mulher depois, hein. É, eu sei disso. Só que foi um ano, um ano, um ano. É, você tem que tomar mais coragem, cara. A gente não pode ter tanto medo. Porque o medo é sempre muito ruim pra nossa vida. Ai, ai, eu... Eu... Ô, João, eu ainda tô inconformado, cara. Essas férias iam ser muito mais maneiras se meu irmão estivesse aqui com a gente. E... E ele não tá, não? Não, cara. Ele... Cara, não é possível. Você já esqueceu. Ah, não acredito que tu lembra desse negócio ainda. Esquece. Ele se foi. Ele se foi. Coloca na sua cabeça. Ah, cara. Para com essa bobeira, mano. Eu... Ele só tá desaparecido, tá? Não aconteceu nada. Ele não se foi. A gente não tem certeza de nada ainda. É, mas você também não achou ele, então. Eu acho que a gente tem certeza que... É o fim dele, não é? Ah, cara. Você... Você tem um coração de pedra, cara. Tu não sabe entender que ele era o meu irmão. Eu vivia dia e noite com ele. Quando eu não tinha amigos, ele era o meu único amigo. Ele sempre tava nos momentos ruins ou bons da minha família. E agora os meus pais tão viajando. Eu vou ficar em casa sozinho. Eu não vou ter nem barco pra brincar. Nem meu irmão. E você também pode ir pra sua casa que eu não quero mais conversa. Ele só tá desaparecido. Ele não morreu nem nada, seu bosta. É, mas tu... Tu achou o corpo dele? Não, tu não achou o corpo dele. Então quer dizer que ele se foi. Ah, cara. Deixa de ser otário. Tu quer mexer com o meu... Com o meu psicológico? Tu quer ser um babaca que nem aqueles caras ali? Ah, você que tá sendo babaca igual a eles aí. Querendo me xingar só porque o seu irmão se foi. Você que é um medroso de merda que nem consegue nem chegar na menina. O ano inteiro. E ainda fica falando do irmão dos outros. Sem saber de nada que aconteceu, seu bosta. É, mas pelo menos eu tenho uma chance de chegar na menina já. O seu irmão não. Tá bom. Então senta e chega lá nela, seu idiota. E fica sozinho se ela te der um pé na bunda. E que eu também não quero mais ser seu amigo. Não quero saber mais não. Vaza aqui. Vaza. Não, tá bom então. Eu vou lá chegar nela também. Fica aqui olhando. Vai lá, vai lá. Eu não quero olhar não, seu merda. Ai, ai. O João é muito babaca de vez em quando. Tem horas que ele é legal. Mas tem horas que ele é muito babaca. Dá vontade de dar um chutão nele. Ah, que porcaria. Quer saber? Eu já tô de saco cheio dele. É, ele. Ele faz merda e pede desculpa. Faz merda e pede desculpa. Dessa vez eu não vou perdoar. Ah, porque o cara que é babaca. Na frente dos outros. E contigo é gente boa. Não tem essa. Ele é babaca. Porque isso significa que ele é um merda. Ah, eu queria tanto que o George estivesse aqui. Se o George estivesse aqui, nada disso ia estar acontecendo. Eu ia estar bem melhor. Eu ia estar... O meu irmão ia estar aqui comigo pra me ajudar nos piores momentos. E pra brincar comigo com aquela infantilidade inocente dele. Ah, George. Saudades de vocês. Se vocês estiverem me escutando aí em algum lugar no céu. Não sei. Eu só quero que você saiba que você foi o melhor irmão do mundo, George. Não tinha aquela... Aquela... Rivalidade de irmão mais velho com irmão mais novo. A gente era amigo e pronto. Não tinha essa. Nós éramos os melhores... Nós éramos os melhores amigos. Sendo que ele era o meu irmão. E agora eu tô sozinho nessa casa e... E os meus amigos estão viajando. Eu só tenho o João aqui. Eu ainda brinco. Meu Deus do céu, sou filha da mãe. Então Bricky, é meu amigão do coração. Mano, o que você tá fazendo na minha casa? Você nem tocou a campainha. É, é que... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. A porta... Ué. A porta tá aberta. Ah, tá. Tá, fala. O que você quer? É, então... Eu tenho uma coisa triste pra te contar. O que mais triste pra me contar? Sabe a Joana? Ah, conseguiu? É. Eu levei um pé na bunda. Ah, bem feito também. Bem feito. Ainda bem que eu... Não, não. Então, Bricky. Me desculpa por ter falado aquilo do seu irmão. Eu não queria chegar tão fundo assim, mas eu... Eu queria que você esquecesse dele. Cara, não adianta. Eu sei que meu irmão não morreu, cara. Eu sei que a gente ainda pode encontrar ele. Eu ainda tenho chance. Eu ainda tenho esperança de que ele tá vivo. Foi mal ter falado aquilo. É que eu queria que você esquecesse ele. Você sabe que eu não vou esquecer, cara. Você sabe que eu não vou esquecer do meu irmão. Porque o meu irmão... Ele era a minha família. Ele era o meu amigo. Ele era... A gente ficava brincando o dia inteiro quando não tinha nada pra fazer nos dias... Nos dias chuvosos. E você chegou ao ponto... Tá, e quanto tempo faz isso já que ele sumiu? Você chegou ao ponto de falar que se dane pra ele ter morrido. Isso não é ser um amigo de verdade, cara. É você ser um babaca. Sinceramente, é você ser um babaca. Mas você viu que falou de mim também? Que eu não consegui chegar na menina e não sei o que lá só porque eu sou tímido. Cara, o problema é seu, cara. Isso é uma zoação que todo mundo faz. Ah, o problema é do seu irmão também. Ninguém falou nada aqui. Tu não fala mais do meu irmão. E... E você vai fazer o que? Vai bater em mim, certo? Cara, eu não quero mais saber. Eu só quero que você vá embora e me deixe aqui sozinho em paz. Quer saber? Que amigo, que amigo não fala de gente morta. De familiar morto assim um do outro. Zoação. Zoar que você não conseguiu pegar uma menina. É zoação de amigo. Todo mundo faz. Agora, você zoar que o seu irmão morreu e que ele não vai poder mais fazer as coisas. Isso já não se faz, cara. Isso é contra as diretrizes. Isso é errado. Tá, então... Você quer uma ajuda pra achar ele? Não sei. Alguma coisa assim? Cara, é... Eu... Mesmo eu tendo esperança, eu não sei se eu quero a sua ajuda depois de tudo que você me falou. Depois de tanta merda que você me falou. Eu não sei. Eu acho que eu vou ter que sair pela rua pedindo ajuda de pessoas aleatórias. Ou tentar descobrir o que aconteceu com o meu irmão sozinho. Porque esse ano foi o pior ano da minha vida sem ele. E eu sei que se eu continuar atormentado por isso. Se eu continuar inconformado com o desaparecimento dele. Eu... Eu não vou conseguir ter uma vida direita. Eu não vou conseguir viver. George! Olha lá ele! Aonde? Ah, não. É só um... É um menino... Nossa, eu pensei que era ele. Mas é um menino de amarelo. Ai, ai. Tá, cara. Essas brincadeiras não me afetam mais. Quer saber? Não, mas não foi uma brincadeira. Eu vi um menino mesmo. Tá, enfim. Tu ainda quer me ajudar? Claro que eu quero. Olha o que eu falei pra você. Eu tava meio brabo porque você falou da Joana, mas... Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Você tem certeza que vai querer embarcar nessa comigo, nessas férias de verão? Sim. Então, beleza, João. Vamos para o esgoto. E aí, galera. Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixa o like. E é nóis. Valeu, falou. E foi, falou. Valeu, galera. Foi, mas de alto. E aí, falou. Legenda Adriana Zanotto